Eu abro o Você Bonita dessa quarta-feira com cara de sexta. Eu disse que você ia se sentir assim, acolhido, quentinho. Afinal, nessa época do ano, a gente sabe que alguns probleminhas vão surgindo. E aí a gente convidou ela, que sabe tudo quando o assunto é fitoterapia. Estou falando de Fabiana Félix. Bem-vinda! Olá! Tudo bem? Boa tarde! Boa tarde! Sempre alegre, a Fabi. Saiu correndo pra dar tempo. Deu tudo certo. Cheguei. Deu até... Falei, Fabiana, nós vamos abrir o programa com você. Tá tudo certo. Nossa, deu. Ai, que linda que ela está. O cabelo tá bonito, viu? Você tava me contando que o cabelo dela vinha aqui no programa. Veio. E aí, nossa, meu cabelo tá bonito. Você acredita? Outro dia eu tava olhando o programa e falei, gente, conheço esse homem. Conheço ele. É o Michel, né, queridíssimo. Um beijo pra ele que tá assistindo. O cabelo tá muito bonito. Agora, hoje nós não vamos falar de cabelo. Hoje não. Nós vamos falar aí de algumas preparações que podem ser bem-vindas nessa época do ano. Sim, eu acho que assim, é sempre um motivo pra gente conversar sobre o inverno, né? Nós somos um país naturalmente tropical, então no inverno as pessoas tendem a sofrer mais de problemas de inverno. Porque a gente tá acostumado com calor, enfim. E aí, quando me foi dada essa proposta, eu quis trazer coisas que fossem fáceis, que não fossem tão difíceis ou com tantos ingredientes pra ter que procurar. Alguma coisa assim. De repente eu tenho em casa, tá fácil, pá, fiz. É pra fazer e pronto. Tipo assim, se bobear, todo mundo em casa tem tudo que a gente vai falar aqui, porque são coisas simples mesmo. E só pra vocês saberem, eu vou te contar o seguinte, a gente vai fazer compressa de chá de camomila pra sinusite, tem um suco quente que é pra dor de garganta, tem um coquetel antivírus, tem um esfoliante e hidratante pra deixar a pele macia dos cotovelos, pés e mãos. E ainda tem pra aquecer o corpo, chá de capim santo, que que é aquele maravilhoso. Todas essas receitinhas a gente vai passar ao vivo. Qual você quer começar? Essa mesma compressinha de chá de camomila? Isso, vamos na tua sequência. Como é que essa história compressa de chá pra sinusite? Exatamente. Porque assim, todo mundo fala muito sobre as infusões, sobre, desculpa, infusão pra fazer vaporização, inalação. Que realmente melhoram muito. Só que tem gente que às vezes já não tem mais paciência pra fazer isso, ou já tá cansado, ou sofre de uma sinusite crônica há muito tempo e já fez de um tudo, como dizem, né? Então, assim, uma alternativa legal é a gente trabalhar com o chá de camomila. Tá. Tá? Porque o chá de camomila, ele ajuda a limpar a mucosa nasal, ele ajuda a cicatrizar. Então, processos de sinusite, a gente precisa fazer o quê? Limpar os seios nasais. Sim. E sempre, o que que acontece? Sinosite, ela vai dar uma desencadeada quando você tem uma alteração brusca de temperatura. Então, por exemplo, ah, eu tô num ambiente muito quente, aí eu saio e pego uma corrente de vento. Ou o contrário, eu tô num ambiente muito frio e aí eu entro num lugar que, por exemplo, tem a calefação. Ah, entendi. E aí... O choque térmico. O choque térmico. Pra uma pessoa que já tem essa tendência, vai... A primeira coisa que vai sentir é dor de cabeça. Tá. Tá? Pra sinusites mais graves, dor de cabeça, com fotossensibilidade, então eu não consigo ficar na luz muito forte. Aqui, muitas vezes, né? Dói, incomoda. Eu tenho sinusite. E pode até dar enjoo. Febre, né? Então, muitas vezes você vai pro hospital achando que você tá com uma gripe, alguma coisa, e o médico fala assim, não, você tá com sinusite. Não, mas eu tô com fé. Não, porque a sinusite, ela pode. Porque a gente tem que lembrar que é um processo infeccioso. E até, a gente tá aqui com o chá, né? Esse chá já tá pronto. Isso. Mas a minha dúvida é a seguinte, ele consegue agir nessa secreção? Ele consegue melhorar a secreção até pra ser eliminada? Então, ele vai ajudar por dois fatores. Primeiro, pela temperatura, que nós vamos fazer com pressas quentes no rosto, numa temperatura que não vai queimar o rosto, obviamente. Tá. E pela propriedade medicinal dele. Como que essa propriedade é absorvida? A gente não passa creme no nosso corpo, a gente não põe aqueles pets, né, de hormônio. É a mesma coisa. O organismo, ele absorve a propriedade química daquele chá, por exemplo, daquela compressa que a gente tá precisando, que a gente tá fazendo. Então, a gente vai fazer... O chá normal... Aqui tem um pouquinho de camomila. Tem um pouquinho de camomila. Eu peço desculpa, eu não consegui achar as flores de camomila pra trazer. Mas, gente... Não tem problema. Chá de camomila normal. Normal. Fez. Fez o chazinho, a infusão. Como que é? Vamos lembrar. Põe um litro de água, um punhado do que cabe na sua mão. Dá a erva fechada. E aí, a hora que a água estiver levantando a fervura, a gente desliga o fogo e coloca o chá. Coloca a erva. Abafa. Tá morninha numa temperatura que dá pra colocar no rosto? Não vai te queimar? Você vai pegar uma toalhinha, alguma coisa. Vai molhar essa toalhinha no chá quentinho. Dá uma... Tira o excesso. Tira o excesso. Ai, que gostoso. E aí, ó, pode colocar na testa e nessa região aqui em cima do nariz. Ai, não quero tirar minha maquiagem. Alguém quer colocar aqui? Ai, meu Deus. Pra gente ilustrar aqui. E aí, aqui, pra colocar na parte dos seios nasais. Tá. Quanto tempo? Vamos deixar... Vamos fazer isso à noite. Por quê? Porque se eu tô fazendo uma coisa quente, aí eu... Ah, eu tenho que sair. Pega uma corrente de vento. Piora. Né? Dá certo. Então, vamos fazer isso de noite por 20 minutos. Tá. E pode ir molhando. Sentiu que ele já esfriou. Sentiu, esfriou. Molha de novo. E vem. Uma coisa importante, gente. Pra pessoas que têm uma tendência ou estão num processo de inflamação dos olhos, a camomila pode agravar. Tá. Então, não faz. Se tá com uma conjuntivite ou um terçol, alguma coisa que tá te dando uma inflamação ocular, faz outra coisa. Faz uma inalação com chá de sálvia ou vaporizador normal. O ideal não é pôr direto na pele. Não é pôr direto. Crianças podem fazer esse procedimento? Podem fazer. Inclusive, super indicado pra crianças mesmo essa... Porque dá uma docinha e fica tudo congestionado e sinusite. E dá dor de cabeça. Não tem jeito. Se dá em adulto, também dá em criança. Exatamente. Então, boa dica. Então, tá aqui. Esse foi o primeiro, então, compressa para sinusite com chá de camomila. Agora nós vamos para um suco quente, pra dor de garganta. Achei sensacional. Quem nunca teve dor de garganta? Quem nunca? Quem nunca, né? Vou trocar com você. Hoje eu tomei a palhacinha. Você me desculpa. Não, você é super divertida. E olha, dor de garganta é um negócio que incomoda mesmo. Que faz com que a gente deixe de fazer outras coisas. A gente perde vontade de sair. Aí não consegue comer. Aí às vezes piora. Aí muita gente recorre ao remédio. Só que antes de recorrer a algum remédio, o ideal é recorrer a essa dica. Exatamente. Porque a gente... É o que eu falei. A gente tentou trazer o que tem rápido, fácil em casa. Que não é uma coisa assim, ah, vou ter que procurar numa loja específica. Não. Fácil. Você tem em casa. E eu acho assim, a natureza tá aí pra ajudar. Então a gente tem que recorrer, né? Eu também acho. E olha, é fácil, gente. Você tem tudo aí. Um copo de água quente. Então é importante que ela esteja quentinha. Uma colher de café de mel. Eu vou ver se os meninos conseguem pegar. A receita tá aqui, né? É essa aqui? Isso. Então, ó, tá aqui. Uma colher de café de mel. A gente vai usar sumo de um limão e rodelinha de gengibre. Fácil, hein? Todo mundo tem. Sumo de um limão. A água, então, tá morna, né? Tá morninha. Tá. Tem que ser um pouquinho mais quente. Ó, gente, eu cortei as rodelinhas bem fininhas, tá? Isso. Então, assim, aqui, achei. Ai, que delícia. Tá? Então, é o seguinte, você pega o que seria uma rodela normal, mas dá uma cortada mais fininha pra ficar mais fácil de triturar aqui no liquidificador. Então, e a minha pergunta é a seguinte. Quando a gente tem a dor de garganta, a ideia, o gengibre, né, então não é mito que ele pode ajudar nesse momento. Não, não. Só que o objetivo de fazer, então, esse suco quente, qual é? É diminuir a sensação de dor ou realmente tratar se ela tiver com uma inflamação? Tratar, não é só tirar a dor. Também trata. Também trata, porque o gengibre, ele tem propriedades que vão ajudar, inclusive, a limpar as cordas vocais. Ai, que legal. Tanto que artistas, apresentadores, cantores usam o gengibre, porque ele limpa as cordas vocais. Ele é antioxidante, ele é depurativo. E ele também tem uma propriedade que a gente não pode esquecer, que é a termogênico, né? Ah, e se a gente tiver aí uma roquidão? Pode usar. Pela dor de garganta também é legal. Pode usar. Vamos bater, então? Sobe o sol. Olha, então, limão, gengibre, mel e água morna. Eu vou experimentar, claro, vou contar pra vocês. E, assim, a quantidade, né, que horário que a gente vai tomar também pode ser importante. Olha que bonito que fica. Ele fica uma limonadinha quente com gengibre. Ai, que interessantíssimo. É bom. Gostoso. É bom. Dá pra botar um adoçantezinho? Pra ficar um pouquinho mais dozinho? Pode pôr um pouquinho mais de mel. Tá? Porque a gente vai usar as propriedades do mel, que ajudam a espectorar. Dá-se quentinho. Exatamente. Isso é legal, mesmo se a pessoa não tiver com dor de garganta. Agora, né, Estás, pra se aquecer, pode usar uma coisa diferente, porque às vezes a gente faz o chazinho, chama a delícia. Só que é diferente. Pode, pode fazer. O aroma é diferente, você sente que dá-se quentinho, está também quentinho, mas tem o limão, tem a fruta. Exatamente. É interessante. A única coisa, gente, é assim, olha, o limão especificamente, pra pessoas que têm problemas de estômago, tipo gastrite, úlcera, a gente pede um pouco de parcimônia, né? Então, um pouco de cuidado. Por quê? O limão, quando ele entra em contato com a água, ele se torna ácido. O pH dele fica ácido. Então, pra uma pessoa que já tem um problema de estômago, pode incomodar um pouco mais. Entendi. Quando você pega, por exemplo, o limão, não sei se você já ouviu falar na cura do limão, que eles usam muito o limão, o sumo do limão, você tomar direto, sem misturar em nada. Tá. Por que que ele não faz mal pro estômago? Porque o limão, quando ele entra em contato diretamente com a saliva, o pH dele se torna neutro, alcalino. Ele não continua, não mantém a acidez. Então, pra pessoas que têm um problema de estômago, se a gente pode falar assim, ah, uma contraindicação, não é uma contraindicação, é uma precaução. Tá. Pra problemas de estômago, gastrite, toma, mas menos quantidade, com estômago cheio. Tá. Por quê? Porque aqui tem um sumo de um limão misturado na água, quer dizer que você tem uma acidez grande nesse suco. É verdade. Agora, pra parte que a gente tá falando da dor de garganta e tal, ele vai aliviar muito. Nossa, é muito gostoso e fica assim o saborzinho do gengibre, um gostinho, uma delícia. E ele desce quentinho, então parece que vai limpando, né? É, é, valeu a pena. Eu gostei disso, porque como você falou, profissionais que usam a voz, então professores, trabalham em rádio, televisão, cantores, vai muito bem. Vai muito. Vamos lá, minha amiga Fabi. A gente vai preparar agora um coquetel antivírus, que é pra aumentar a imunidade, que a gente sabe que no inverno não tem jeito, né? É por isso que a gente fica aí mais perto de ter algumas coisinhas, porque a gente dá sempre aquela imunidade que tá lá no pé, né? Exatamente. Vamos lá. A gente vai usar, então, duas maçãs, mais uma laranja com a pele branca e um copo de água, só isso. Ó, eu até cortei aqui, não sou exímia corpadora, mas assim, ó, deixei pra vocês perceberem que a pelinha branca tem que ficar, tá? Por quê? Ela é uma esponja, então ela ajuda também nos processos, se tem alguma coisa de catarro, pra gente poder fazer filtragem do sangue, ela é super, super legal. Tá. E a maçã também é antioxidante. Então, aqui a gente tá trabalhando com duas frutas que vão aumentar o teu sistema imunológico, por quê? Vão fortalecer o seu organismo. A laranja tem vitamina C, todo mundo já conhece. Então, a gente vai tá dando uma força a essa. Inclusive, os chineses, eles falam, são muito engraçados, eles falam assim, que esse suco é pras crianças tomarem antes de ir pra escola. Olha! Porque na escola, geralmente a criançada, né, sempre tem um... Lá fica dodói mesmo. Um pequenininho que tá dodói e passa pra todo mundo. É impressionante. Eu não sei como as professoras não ficam doentes, gente. Porque a gente fica, eles ficam dodói, eu pego. Exatamente. O marido pega, agora as professoras, eu acho que elas já estão acostumadas com a imunidade muito boa, entendeu? Porque as professoras não pegam. Agora, o ideal é consumir, tipo assim, todo dia. Seria todo dia. Agora, no inverno. Tá? Por quê? Vamos lembrar que o nosso organismo, ele trabalha por sistema de somatização. Então, é assim, o que eu tomar hoje vai se somar com o que eu vou tomar amanhã e aí você vai ter uma melhora gradativa. Tá legal. Tá? Não adianta. Ah, e agora estou mal, começa a tomar, né? Vamos prevenir. É, mesmo porque... É, mesmo porque... Vamos lembrar só o seguinte, né, que os médicos também, quando passam antibióticos, ah, de oito em oito horas e perigo... É verdade. É um período, né? Né? Então... Aí, fazer uma bela vitamina, então. Coquetel de frutas antivírus. Esse daí é pra todo mundo. Quem quiser vai mandando perguntinha, já vou pegar uma aqui, ó. Daqui a pouquinho perguntinha na tela, mas eu já estou vendo que tem um monte de gente contando, quer ver? Ah... Ah, olha só essa daqui. Flor de Lis. Um beijo. É o nome dela aqui no Insta. Estou com sinusite atacada, inalação com buchinha do norte. Pode, peraí, pode e mascaralho. Você já ouviu isso? Essa daqui, ó, com buchinha. Estou com sinusite atacada, inalação com buchinha do norte. Pode e mascaralho. Ó, seguinte. Flor de Lis, né? É... A buchinha do norte, ela é muito boa. Você já trouxe uma vez. Você já falou, não falou? Não, não fui eu. Tem certeza? Não fui eu. Eu tenho quase certeza, um programa gravado, a gente comentou alguma coisa da buchinha do norte. Mas a buchinha do norte é forte. É, né? Ela é forte, então tem que tomar um cuidado sobrenatural com ela. Por quê? Porque você pode se machucar, você pode se queimar. Então, assim, a inalação com a buchinha do norte não é uma inalação que eu recomendo pra você fazer em casa. Sozinho. Sozinho, entendeu? Porque, assim, a gente, não vou dizer, ai, todo mundo, mas a gente tem uma mania, né? De falar assim, ah, vou colocar um pouquinho mais, só esse pouquinho, acho que... E aí, o que eu queria sempre lembrar é o seguinte, gente, a diferença entre remédio e veneno tá na dose. É verdade. Então, a buchinha do norte, ela sim, ela é boa. Porém, eu não recomendo pra que você faça sozinha em casa, porque pode dar algum problema. Ela queima, ela literalmente queima, ela queima tudo isso daqui. Usar a dica da camomila mais seguro. Agora, e mascar alho? Olha, o alho é muito utilizado pra várias patologias de inverno, pode mascar, não tem problema nenhum. A única coisa é o hálito, né? E depois... E depois é dificinho pra sair e pode incomodar. Mas... Então, funciona. Funciona. Já que você não tem, pelo que eu tô vendo, você não tem problema em relação a esses cheiros e temperos, uma outra coisa que a gente não trouxe aqui, mas que é super fácil de você fazer pra, por exemplo, à noite, você tá com muita dificuldade pra dormir, porque o nariz tá muito congestionado, corta uma cebola no meio e coloca ela no criado mudo do lado da tua cama. O cheiro vai exalar, só que ele vai ajudar você a respirar melhor. Sério? É cebola, hein? É que vai ficar cheirando, né? E se der uma choradinha também, não tem problema. Mas, olha, eu gostei, dica boa, porque, gente, às vezes pra dormir quando tá com a crise da sinusite é terrível. Quando tá com resfriado, condicionado. É, condicionado, como é horrível. E aí, poxa, perder uma noite de sono, a gente sabe que o dia seguinte fica complicado. Fica. Vamos à cebola. Vamos bater, então, o nosso coquetel. Sobe, sobe. Vai ficar mais consistente. Isso. E daqui a pouquinho mais perguntinha, né, Márcia? Coloca daqui a pouquinho daí. Então tá, tô pegando várias, todo mundo se identificando. Essa é a época do ano é difícil. Sobe, sobe. Vocês percebem que a gente nunca bate muito o suco, né? E eu também não tenho uma mania de coar. Por quê? Porque esses suminhos são importantes, tá? Tá. É importante ter, então, o pedacinho. O pedacinho. Tão perguntando tanta coisa bacana. Aliás, quero agradecer o carinho, mandar um beijo pra todo mundo. Um beijo, gente. Muito bom. Não é gostoso. E aí, pras crianças, é super fácil de fazer. Porque o gosto é gostosinho. Ele é adocicado. Então não tem problema. Ai, fica... A misturinha é boa. Se quiser botar um gengibre, pode? Pode. O gengibre, ele vai sempre ajudar. Ai, adorei. Ai, ficou muito bom. E aí, você tem esses pedacinhos que mastiga. Eu adoro também. Mastiga. Eu acho que fica legal. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos colocar uma que o diretor separou? Depois eu vou perguntar outra coisa aqui, que é um negócio que acontece muito. Tá. Vamos lá. Na tela. Quem escreveu pra gente? Jordânia. Beijo, lindona. Ah, eu ia perguntar esse mesmo aí, ó. Quais tratamentos casais podemos utilizar em caso de rinite alérgica? Nossa, rinite é um negócio que atrapalha também. Tanto a pessoa fica coçando. Fica. Fica assim. Nossa, não consegue, coça e coça. E o olho fica vermelho, fica tudo vermelho. E aí? A compressa da camomila, que a gente fez, também ajuda, tá? Rinite é um processo alérgico, né? Então, rinite alérgico. Então, a gente tem que pensar o seguinte. O que que está causando alergia? Né? Então, pra eu ter alergia ao pó, sei lá, à poluição, ao cheiro de perfume. Então, a primeira coisa é evitar esses tipos de coisas. Mas se é uma coisa que é, ah, do pólen, da água, não tem como a gente sair evitando isso. Uma coisa que você pode fazer, além da compressa com o chá de camomila, inalação com chá de sálvia. Como que você faz? Mesmo procedimento. Um litro de água, um punhado da sálvia. Pode ser a sálvia seca ou a sálvia fresca. Coloca lá na panela a hora que a água levantar a fervura, abafa. Tá subindo um vapor que não vai te queimar o rosto? Aí nós vamos colocar na bacia e com uma toalhinha na cabeça. Ah, mas eu tenho inalador. Posso pôr o chá no inalador? Pode. Também funciona. Fica bom. Tá? Mas lembrando que a gente aqui, como nós somos adeptos, né? A gente gosta muito das receitas mais naturais e tal. Eu gosto dessa coisa da época da avó. Da toalha na cabeça e ficar inalando aquele vaporzinho. Isso é legal. Porque, olha, o negócio, quando a pessoa tem alergia e alergia respiratória, é um quadro que ele... A gente até já fez pautas aqui com o Dr. Jamal Otorrino. É do ciclo mesmo. Quando ataca, é impressionante. Aí, muitas vezes, a pessoa não pode ter contato com certas coisas, mas tá ali, ela nem sabe. Às vezes, dentro de casa, né? Exatamente. Tá no ar, a gente sabe, poluição, enfim, poeira. Então, o ideal, assim, acontecer ou fazer isso que você tá falando. Às vezes, prevenir que é muito difícil. Exatamente. Prevenir o inite alérgico é muito difícil. Não, e a gente tá vivendo num mundo muito poluído, né? Então, assim... Pelo amor de Deus. É, tem coisas que vão além da nossa... É. Do que a gente pode fazer. Então, é isso mesmo. Vamos agora pro esfoliante hidratante de azeite. Olha que interessante isso é pra deixar a pele macia dos cotovelos, pés e mãos. Boa. Falei assim, poxa vida, né? No frio a gente sofre tanto. Tanto. Fica tudo... Fica tudo áspero. Áspero, porque a gente toma banho mais quente. O banho quente, ele tira uma camada de proteção do nosso corpo. Então, algumas pessoas já têm uma tendência, né? Essas áreas asperosas. Mas, no inverno, a gente tem uma tendência a ter isso maior por conta dos banhos mais quentes. Tá. Então, a gente... É super fácil, gente, ó. É uma colher de café de azeite, então é bem pouquinho. É, eu tô sem a colher de café aqui, mas eu vou fazer mais ou menos a medida, tá? Deixa eu botar isso pra cá pra não atrapalhar os meninos. Então, ó, uma colher de café de azeite. E isso é pra fazer proporcional. Se são áreas maiores, aí você usa duas colheres de café, duas de açúcar e piriri pororó. Tá. Ó, vamos ver se a gente consegue mostrar aqui. Dentro do... Aí, ó. O azeite. E uma colher de café de açúcar. Ai, que legal. Vai misturar. Isso mesmo, ó. Dá uma esfoliada, então? Isso. Esfoliante e hidratante, porque o azeite hidrata. Exatamente. Daria certo com óleo de coco? Daria, porque ele é altamente hidratante. Ó, como ele vai ficar. Nossa. Uma pastinha. Uma pastinha. E aí? Aí você vai pegar um pouquinho da pastinha. Né, vou passar aqui, ó, só pra gente ver. Olha, boa dica. Esfoliou. Fica um pouquinho. Né, fica aqui. E olha o cheiro aqui gostoso do azeite com açúcar. É bom mesmo. E a pele fica super... É... Com vida, né? Vou mostrar a diferença pra vocês. Sim, com brilho. Tá, ó. Aí, a gente pega aqui um... O ideal é você lavar com água morna, tá? Ah, é. Então vamos imaginar que aqui tem uma água morna. Vai limpar. Quero ver como fica depois. Não, já tô vendo. Impressionante. Lisinho. Peraí, vamos secar. Aí. Mostra uma mão e mostra a outra. Vamos ver. Aqui. Chocada. Mas dá pra ver na hora. Olha a diferença. Não dá... Olha aqui, isso tá tudo marcadinho. Olha aqui. Fica tudo lisinho. Rejuvenesce. E se você quiser depois passar um... Fica ótimo. Hidratante da sua preferência, show de bola. Vamos então para o chá de Capim Santo. Esse é pra aquecer o corpo. E você pode tomar toda noite? Pode. Ai, olha que delícia de chá, gente. Vamos usar 300 ml de água, então. Uma folha de Capim Santo picada com a tesoura. É, eu falo com a tesoura porque às vezes a gente vai cortar com a mão e ela machuca, porque ela é meio porosinha. Então pode cortar com a mão, com a tesoura. Adoro. Aqui, um gengibre sem casca e cortado em quatro pedaços de meio centímetro. Tá aqui, ó. Um pedacinho do gengibre. E ainda uma rodela de limão siciliano com casca. Isso deve estar de uma delícia. O limão siciliano, ele tem as mesmas propriedades do limão. O que difere desse limão verdinho que a gente usou na outra receita, é que ele é mais adocicado. Então ele tem um sabor mais gostosinho. Mas aí aqui você colocou tudo, né? Tem que fazer? Tem que fazer. Ou não? É só misturar com água? Não, isso daí é o seguinte, a mesma coisa. Depois a água pra ferver, infusão. Depois a água pra ferver, colocou os componentes lá. E aí, a hora que levantou a fervura, abaixa. A rodela de limão você vai colocar por último, depois que o chá já está pronto. Tá. O chá tá pronto? Ah, eu vou tomar o chá. Então, uns cinco minutinhos antes, você coloca a rodelinha de limão lá, pra ele pegar aquele saborzinho. De qualquer maneira, o capim santo a gente coloca, então, nesses pedaços mesmo, na água e o gengibre também. Isso. Mas parece uma água aromatizada. Também pode fazer. Fica bonito. Olha só que legal. Fica legal com uma água aromatizada, ó. Na jarra fica bacana, vai soltar o aroma do capim santo. Isso pro verão, se vocês quiserem fazer, pode fazer com água aromatizada. No inverno a gente faz com um chazinho. E eu vou experimentar. Vamos ver se ele pegou um pouco o sabor. O aroma é tão espetáculo. Nossa, e com gengibre. Bota gengibre em tudo. Ai, cheiro de bom. Pegou, nossa, e não tem nada de adoçado. Nada. É o sabor puro dele. Exatamente. Gente, é surpreendente o sabor puro do capim santo. Nossa. E a calma também, hein? Então, pra quem tá um pouco ansioso, ó, bela dica, hein? É, então, isso daqui é pra você, tá, amor? É pra casa, hein? Nossa, ansiedade é um negócio na vida, né? Gostei. Imagina com o chá pronto, então, tendo feito. Maravilhoso. Agora, vamos só finalizar com uma dúvida. Perguntaram aqui, é o negócio é o seguinte, da tosse. Da tosse. Tosse é um negócio muito chato. A gente não consegue dormir. Se tem uma pessoa do lado tossindo, a pessoa não consegue dormir. Como é que a gente acaba com tosse? A tosse. Dois pontos. Tosse é complicado. Tosse é complicado. A gente tem que ver o seguinte, se a tosse, ela tem secreção ou se ela é seca. Tá. Se ela for uma tosse seca, provavelmente ela tá sendo uma tosse alérgica. Tá? Então, a gente vai trabalhar com o chá da sálvia. Tá. Lembra? Inalação, com chá de sálvia. E você até pode tomar o chá da sálvia também. Uma xícara, três vezes ao dia, enquanto a tosse durar. Isso se for uma tosse seca. Tá. Se for uma tosse com secreção, quer dizer que está sendo produtiva, a gente vai precisar trabalhar pra sair essa secreção. Tá. E aí, uma coisa super fácil de fazer, básico e bobo. Uma tigelinha de vidro. Você vai pegar uma cebola, corta umas rodelas e põe na tigela de vidro. Salpica açúcar por cima e cobre. E deixa, faz isso à noite e deixa até o dia seguinte. No dia seguinte vai sair um xaropinho, né? A cebola vai chorar, vai juntar junto com o açúcar. E aí, desse xaropinho, você vai tomar uma colher de café, três vezes ao dia. Que maravilha! E ele dura três dias na geladeira. Tá. Então aí, o que você vai fazer? Saiu aquele caldinho, você coloca num outro vidro e põe na geladeira. Aquela cebola que sobrou, você joga fora. Isso aí, vai tomar, fica numa espécie de xarope mesmo. Parece, é um xaropinho mesmo. Ele vai dar a consistência do xarope por conta do açúcar. E o guaco? Também ajuda bastante. O guaco você pode fazer também em forma de xarope com açúcar ou se não, chá. E é bom também pra esse quadro. Isso. Gente, depois então, vocês podem entrar em contato com a Fabiana Félix, queridíssima Fabi, fitoterapeuta. Pra saber mais, eu sei que chegaram muitas perguntas. Esse é um período que realmente a gente tem dúvidas, porque todas essas doencinhas que a gente comentou e estarmos com esses quadros, a gente sabe que isso impossibilita um monte de coisa, inclusive trabalhar. Sim. Tem muita gente que precisa ficar de repouso. Então, seguir com essas dicas, né? Claro que é sempre bacana. Ai, Carol, não passou, não melhorou. Claro que tem que procurar o médico. É o que a gente sempre diz. Uma coisa não substitui outra, mas complementa, ajuda. E isso é muito importante. Quem quiser entrar em contato com a querida Fabi, telefone 5543-6940. 5543-6940. Clínica Day Off. Você pode ir lá no Face e colocar Day Off e você já vai encontrar absolutamente tudo. Tudo. Obrigada, viu? Sempre um prazer. Obrigada. Pela aqui, tava tudo delícia. Obrigada. Até a próxima, Fabi. Beijo.